Música Música Aleluia Música 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 Eu vou dar uma voz aqui. A gente tá aqui hoje, ninguém é o nosso único ativo Ele é o nome da nossa vida, meu amigo, meu amigo Quero só, viva! Eu sou um jovem, pra receber E quanto mais, mas quero meu Deus Eu vou voltar em reja, cantar no inimigo Eu vou voltar em reja, cantar no inimigo Nas cabeças, cantar no inimigo E o grau de um sol Eu sou um jovem, eu sou um jovem 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?